Estima-se que em todo o mundo a endometriose afeta cerca de 180 milhões de mulheres, sendo mais de 7 milhões, quase 8 somente aqui no Brasil. A dor que compromete a qualidade de vida da mulher e um dos sintomas mais comuns da endometriose, além disso, é a dificuldade para engravidar. Também pode acontecer em pessoas com a doença e nossa equipe foi até o consultório do Dr. Luiz Gustavo Prado para entendermos melhor o que é essa doença. Eu sou Luiz Gustavo, sou de Mococa, natural daqui, sou médico ginecologista, obstetra e mastologista. Estou retornando à cidade depois de passar um período fora, morando em São Paulo. Eu atendo aqui na clínica do Dr. Eduardo Pediatra, aqui na rua Saldanha Marinho, ao lado do Vandelei Cabeleireiro. Certo, e hoje o motivo da nossa visita, vamos falar sobre endometriose. O que é essa doença, doutor? Endometriose é quando tem o tecido do endométrio, que é a parte de dentro do útero, fora desse local. Então, às vezes ele pode estar dentro da musculatura, ele pode estar na cavidade abdominal, pode estar nos ovários. Então, a doença é quando esse tecido não se encontra no lugar de origem, se encontra fora. Certo, e às vezes a gente vê muito da mulher se queixando problemas da menstruação, dores. Isso tudo são sintomas de endometriose? Sim, sim, os sintomas de endometriose são aumento de dores, principalmente no período menstrual, aumento de cólica, tem paciente que piora para ir no banheiro, dor na relação, isso tudo pode ser sintomas da endometriose. E tem medo de qualquer mulher? Não, qualquer mulher, mas os sintomas são mais na mulher que menstrua, porque são as mulheres que têm esse tecido ativado. Então, é um problema da mulher na idade reprodutiva. Certo, e às vezes quando a mulher começa a sentir os sintomas, se assusta, é normal, mas tem tratamento? Sim, sim, tem tratamento. Você tem que fazer a investigação correta, né, e tem tratamento. Pode ser desde o uso de anticoncepcional até o tratamento cirúrgico, né, depende do local e das queixas da paciente. Sim, e como que o senhor vê a importância, já nos primeiros sintomas, a mulher procurar ajuda, procurar um médico? A importância é porque os sintomas incomodam muito a paciente, né, então, quanto mais rápido ela faz o diagnóstico e começa o tratamento, você tem uma melhora na qualidade de vida da paciente, né, então, na verdade, você abrevia esse período que a mulher não está bem, com dor, né, com queixas, então, quanto mais precoce o diagnóstico e o início do tratamento, melhora dos sintomas e da qualidade de vida da paciente. Certo, tem como evitar ou é impossível? Não, não, essa é uma doença que não tem o que fazer, né, então, na verdade, a partir do momento que você faz o diagnóstico, você inicia o tratamento, mas não tem como evitar.